Cara, todo mundo vive momentos bons e ruins. O atacante quando fica 3, 4, 5 jogos sem fazer gol, ele não é crucificado da maneira que o goleiro é quando ele faz 1 ou 2 jogos ruins. Eu não entendo, vocês têm certos tipos de cobrança que para uns é muito pesada e para outras é muito leve. Como eu falei, atacante fica às vezes 1 mês sem fazer gol e ninguém fala nada. Pô, o cara é atacante, o cara é artilheiro. Aí o goleiro faz 1, 2 jogos mais ou menos, parece que o goleiro não serve mais para jogar nunca mais. Então tem que ter uma avaliação um pouco diferente com relação aos goleiros. Porque, como eu falei, o goleiro às vezes tem uma regularidade do ano inteiro sem falhar. Aí ele fala uma vez e ele vai para o fim da fila. Eu não acredito que seja assim, entendeu? Mas eu respeito a opinião de todo mundo, essa é a minha opinião e eu tenho certeza que com muito trabalho, como eu falei, independente de quem venha vestir a camisa de São Paulo hoje, São Paulo está muito bem servido de goleiro.